Eu precisava mostrar pra vocês o que veio acontecendo todo esse recesso, quase que diariamente. Então a gente selecionou três casos pra vocês entenderem a importância do assunto e porque a gente vai ter projetos pra acabar com isso em breve sendo votado nessa casa. Vamos começar com as imagens do caso 1. Eu matei de raiva. Não, de raiva de quê? Por causa que ela já tava com o Lubonjá há muito tempo, aí eu fui e matei ela, porque eu não dou sozinha na rua. Ah, matou o chão com ciúme. Eu não tenho ciúme do animado. Tem. Eu tenho ciúme. Eu quero que nem venha com o Lubon, deixa os cabelos do espalhado, eu ganho o Lubon. Belinha já é safada há muito tempo, olha pra mim, fica a dor de lá, pô, hein, mãe? Aí eu fui e matei ela, não sabe de nada, né? Tá vendo, mãe? Os bichos sabe de nada, né? Já é safada. Não, não vai sair, pronto, acabou. O senhor errou de ter matado a cachorra, ainda matou a amarrada. Matou a amarrada. Porque não tinha nem como ela correr ali. Não, ela veio, ficou assim, eu peguei e vem pra cá, Belinha. A bichinha com aquela amarrada. Ela tá com a camiseta presa, a camiseta presa, a camiseta presa, a camiseta presa no pescoço, ela veio aqui, aí o matéria já aqui, aí, tá, você vai morrer agora, tá, quando ela ficou assim, treinando, eu não levo pra ninguém, tá, não sei o que são, vamos defender. Peguei aquele troço pra lá, olha lá onde tá lá. Falou o coto, falou o coto. Isso que ele tá batendo um boi, senhor. Falem se essa pessoa pode viver em sociedade. Ele pegou a cachorra, esticou a cachorra, abandando o rabo pra ele, uma cachorra que amava ele. E deu martelada até matar essa cachorra. Eu tô um pouquinho mais confiante porque o delegado Paulo já assumiu, né, já tá escutando testemunhas. Ele vai ser sim punido. Mas eu venho gritando aqui, desde que eu entrei, que a gente precisa de políticas públicas, precisa de leis mais duras. Eu tô com o Código Municipal de Proteção Animal pra ser votado nesta casa. Eu preciso do apoio de todos vocês. Eu preciso que a gente vote sim pra esse voto. Esta pessoa é uma criminosa. Ele não tem pena de ninguém. Pode ter certeza, doutora Emília, que ele faz isso comigo, faz com a senhora. Quem faz isso com o animal inocente que tava abandando o rabo pra ele? Amava ele e ele faz isso por ciúme. Gente, o assunto é grave. Pra não ficar só nesse, mostre um outro aí, por favor. E isso só no recesso. Só no recesso. Eu selecionei três. Isso acontece diariamente, não só em Aracaju. Uma pessoa que a gente, infelizmente, não sabe quem é, pegou o gato, furou os dois olhos, quebrou a mandíbula dele. Certo? A gente ficou na luta lá na Pio 10, tentando salvar. Ele ainda resistiu por muito tempo, mas infelizmente veio a falecer. O gato, quando a gente chegou lá, ele abriu as perninhas, ele se roçou na gente. Um gato dócil. Chegou um criminoso, um marginal, chamou o gato, fez isso. Chico foi uma grande mobilização nas redes sociais. Foram milhares de pessoas que compartilharam o caso e ele, infelizmente, não resistiu. A tutora dele ainda não o recuperou, ainda tá muito abalada. Olha o Chico já internado aí. Eu fui lá ver ele. É o gato mais dócil que eu já vi na minha vida. Mesmo com toda a maldade que fizeram com ele, ele tava lá, olhando pra foto, tentando mostrar que tá bem. E o último, pra finalizar, este marginalzinho decepou a cadela em Tobias Barreto. Esse caso ainda não saiu nas redes sociais, é novo. Ele cortou a cabeça da cachorra, esse marginal. E até quando esta casa não vai ficar sem entender que a gente precisa dessas leis, desses projetos? Se somem, por favor, a população tá gritando por política pública, por penas mais graves. Maus-tratos é crime. Lei Federal 9.605. A gente precisa ter nossa lei municipal. E eu conto com vossas excelências. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto